Se em uma dessas conversas em casa, qualquer um de nós perguntar para qualquer pessoa qual é o maior problema hoje no Brasil, vão dizer saúde. Claro que tem outros, corrupção, insegurança, mas saúde, de acordo com todas as pesquisas. E por quê? Porque o Brasil corretamente, corretamente, desenhou um sistema chamado SUS, onde qualquer brasileiro, qualquer brasileiro, tem o direito a ser tratado em qualquer lugar do país por qualquer doença, gratuitamente. É o sistema único de saúde. O SUS, tão bonito e tão generoso como o sonho, melhorou muito a saúde dos brasileiros. Se a gente esquecer um pouco o dengue, aquelas doenças velhas, chamadas doenças Jeca Tatu, essas doenças o Brasil mais ou menos vem se livrando delas. Só que o SUS é bom, mas não pode tudo. E hoje, o grande problema é que o SUS não tem recursos, não tem condições de enfrentar o novo desafio. Qual é o novo desafio? São pessoas vivendo mais tempo. São pessoas em número cada vez maior, com chamadas doenças crônicas, aquelas que permanecem ao longo do tempo, como hipertensão, como diabetes. É o fenômeno da obesidade. Enfim, há um desafio novo. E o SUS fica entre a cruz e a espada. O SUS tem que atender a todos, mas o SUS não tem recursos para atender a todos. Por isso, um ponto fundamental da nossa preocupação é festejar o que o SUS fez, mas alertar que nós precisamos repensar modelos de saúde no Brasil, porque está ficando cada vez maior a distância entre aquilo que a lei diz que as pessoas têm direito e o que elas, na verdade, vão conseguir quando batem na porta de um posto de saúde ou de um hospital. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti